Fala rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Galera, e o vídeo de hoje a gente vai falar especificamente do meu novo notebook Será que vale a pena? Você já assistiu o último vídeo? Fiz o último vídeo aí, o Vlog Zon lá fazendo a missão de comprar esse notebook Então bora pro vídeo e roda a vinheta Mentira que não tem vinheta ainda, eu vou fazer alguma ainda E é isso Galera, então, hoje a gente vai falar especificamente do notebook Se vale a pena ou não comprar esse notebook E vamos aqui já mostrando a caixa, né? E logo ele tá ali no cantinho Então, mas primeiramente já vem deixando um like Quem for novo no canal, se inscreve aí e ativa o sininho Que eu acho que o YouTube não tá entregando notificação pra algumas pessoas Que já me falaram ontem que não tá entregando notificação Tipo, as contas antigas que já estão inscritas, estão entregando Mas os novos não estão entregando Então, ó, verifica aí se o sininho tá ativado E é isso, tá? Sem muita delonga, vou mostrar aqui Tá aqui a caixinha dele Tá? Tem a especificação, ó Ele é um Samsung Book Cadê? Cadê? Tem a especificação dele aqui Sumiu, foi? Tá aqui, galera Aqui Vou focar aqui especificamente pra você, por causa da luz Olha aí, ó Tá ali, é um Windows 11 CPU, Intel Core i3 LCD de 15, né? Tal, tal, tal Memória compartilhada Memória 4GB RAM DDR4 1TB de HD E conexão wireless Que é Wi-Fi, né? E 1GB, não sei do que E a cor dele é cinja chumbo Tá aqui Samsung ebook Foi comprado aqui nas Casas Maria Tá? E ele tá bem ali No cantinho ali Que eu tava... Ele apagou agora do nada Mas... Vou dar um clique nele ali E ele vai funcionar E a pergunta é Valeu a pena Ou não valeu a pena? Cara Pra mim especificamente Valeu Valeu a pena Porque ele tem um upgrade fácil Deixa eu só afastar minha cadeira aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, tá vendo? Ele tem um upgrade fácil Tá? Ali o processador Que nem eu falei aqui, ó Ele tem conexão junto com outro aparelho, tá? Vou dar um clique nele aqui Na tela inicial E eu já tava no YouTube vendo uns vídeos Tals E 43 Ele é um computador bem... Deixa eu só minimizar essa tela Ele é um computador bem... Top, tá ligado? Eu gostei bastante Tem uns bons E tem uns lados ruins dele Tá? Pra quem não sabe Eu edito pelo... O Adobe Né? Tem um em Rá Só isso de aplicativo que eu tenho Por enquanto dele Tá? Se liga aí Ele é bem... Bem bonitinho, ó A partir do mouse O pad dele é bem grande Mas eu gosto de usar O mousezinho aqui Comprei o mouse pad Mas eu gosto Que eu acho que é bem Ágil Né? Do que você tá aqui Mas eu gosto De mexer pelo mouse Que ajuda na adição Ele é bem confortável Tá? Ele é bem... Ele é top Tá? A bateria dele aqui Meu tapetinho Pra quem não conhece meu tapete E por enquanto Nessa parte Ele é top Porém, galera As partes Negativas Do celular E as partes Negativas Do notebook Cara Ele é assim De fábrica Do jeito que tá aqui Agora Nesse exato momento Ainda pra mim Acho que eu tô achando Muito lento Tá ligado? Por quê? Porque eu uso o Adobe Premiere E tudo que for Do Adobe Véi Pesa muito Tanto Photoshop O Adobe Premiere Principalmente Que ele meu A 4GB RAM Então ele já come 3GB já E fora que Quando ele estiver Processando Tem que exigir mais Giga do computador Do notebook No caso Né? E... Calma aí Galera Porque eu não tenho roteiro Não tem nada O bagulho é assim mesmo Natura É natural mesmo Que nóis é nóis E é isso mesmo E... E ele tá com HD Então o que quer dizer Eu vou fazer um upgrade De ele Vou fazer o que? Eu vou comprar Vou passar ele pro SSD Né? Eu quero passar ele pro SSD E quero também Colocar mais memória dele Isso compensa muito Fazendo isso Vai ficar Excelente Eu quero ver se ele suporta Até 16GB Eu quero deixar ele Até 16GB RAM E colocar um SSD Top nele Eu acho que ele aguenta Assim um 16GB Mas provavelmente sim Mas não vou pôr os 16GB De cara agora Né? Eu vou Ele agora é 4GB RAM Eu vou pôr mais um de 8 Aí vai ficar 12GB RAM Se ficar bom Eu mantenho Tá ligado? Porque eu não quero forçar muito ele Eu não quero jogar nele Não Eu só quero mexer com parte de edição Com ele Futuramente eu vou montar um PC game Só pra gamers Tá ligado? Só pra jogar Fazer live Futuramente Mas isso eu vou precisar de vocês aí Da ajuda do like E com o seu comentáriozinho Que é muito importante Tá? Pra isso tudo acontecer Então Especificamente eu vou fazer isso Então pra mim Atualmente o notebook Tá sendo bom Só tem que ter um pouco De paciência com ele Né? Fazer tudo por etapa Que nem eu te falei Quando você abre o aplicativo Pra editar Você não pode fazer Clicar tudo Uma vez só Porque ele buga Não processa nada rápido Então por etapa Bonitinho Que dá certo Ter paciência No começo eu não tive muita paciência Passei estresse Mas eu fui entendendo ali O dia a dia dele ali Hoje em dia Eu tô editando meus vídeos Tranquilamente Sem se arrepender Não me arrependi É um computador Não sei porque Eu tô com o computador na cabeça É um notebook muito bom Da Samsung Eu indico aí Pra quem quer Mas que nem eu falei Compra E já faz um upgrade nele Já joga um SSD E aumenta a memória dele Né? Mas Rafael Você não vai jogar Mas porque só foi sim Mas que nem eu falei galera Tudo desses aplicativos Que eu uso de edição Puxa muito Puxa muito mesmo Tem que deixar o editor aberto Tem que deixar Passos dos plugins abertos Então tem que ter processamento rápido Pelo menos ele não trava Na hora que eu tô editando No outro notebook antigo Que eu tava pro visório Meu era um lag Eu tava passando vídeo Minha voz tava lá no final do vídeo E o vídeo tava Tipo no metade ainda Tá aliás Tava tipo tudo bagunçado Esse aqui não Ele processa tudo bonitinho Mas que nem eu falei Tudo por etapa Você faz uma edição top E eu também Como eu te falei Tô editando no Premiere Né? No Adobe Tô estudando muito ainda Ele porque ele é um Editor que eu nunca mexi nele Tô mexendo nele agora Então eu já editei No Filmora Já editei no Sony Vegas Que eu sou muito bom no Sony Vegas E no Filmora também Que desde o meu canal Eu editava com eles Então eu já sou bem acostumado com ele Então pra gente trazer mais edição Aquela edição de qualidade Aqueles efeitos top Optei e vim pro Adobe Porém que nem eu te falei Tô fazendo muito vídeo aula Assistindo e pegando conhecimento Desse editor Que não é fácil Galera Você tem que passar a noite Você tem que tirar o seu tempo Ali Pra aprender várias coisinhas Tem que pegar vídeo por etapa Eu sou um cara Que eu não tenho paciência De assistir do início Tá ligado? Eu já vou no vídeo específico Que eu quero Ah, como colocar uma transição Como exportar o vídeo Que eu já fiz muito isso Ah, como mexer na cor do vídeo Como mexer no áudio Como aplicar o efeito E essas coisas Então eu tô indo nessas partes Que é pelo menos Pra mim soltar os vídeos Entendeu? Pra gente tá Soltando os vídeos Pra vocês no YouTube Pra não tá atrasando, né? Nossa, eu tô gaguejando Pra caramba hoje Meu Deus E tipo Isso pra mim, né, meu É bom Que futuramente, né A gente quer trazer mais projetos Quer trazer mais coisas Quero trabalhar futuramente Com o videoclipo Essas coisas Então a gente tá estudando muito isso Então, nos tempos livres Aí sim eu vou lá Estudo sobre ele Estudo sobre efeito, né Porque tem o Adobe Effect Também, né Que é a parte de efeitos, né Que, vamos supor Vai subir isso aqui Ó Isso aqui é um efeitozinho Então O Adobe tem a parte dele Tipo Dentro dele Mas é uma parte que abre Que é só parte de efeito Você só mexe em parte de efeito Você cria os efeitos Tá ligado? Então, tipo É top Mano É um aplicativo muito top E voltando aqui No notebook Eu apoio O notebook não é caro É um preço bom É um preço acessível Tá ligado? Do dele Tá? O vídeo anterior Eu fiz abrindo ele, né Dessa caixa aqui Eu fiz abrindo ele Que vocês viram Se você não assistiu Vai tá aí no penúltimo vídeo E é um computador Que eu não me arrependi de comprar Porcaria Computador, velho Notebook É, computador é a mesma coisa É um notebook Que eu não me arrependi de comprar Eu tô satisfeito com ele Quero ficar um bom tempo com ele Quem tiver na dúvida Mas que nem eu falei Ah, Rafael Mas eu tenho um mais lento Sim Depende do que você faz Ele vai ser lento Mas faz o upgrade nele Coloca um SSD E bota mais memória Porque exige muito Tá ligado? É tipo Você tem que ter o dobro Do que ele pedir Ah, se é 4GB Você tem que ter 8GB Então É isso Mas não é só porque Abaixa o aplicativo Não Não é igual celular O celular é uma coisa E no tipo Processador de notebook Essas coisas É outra Porque ele exige muito Porque quando você já abre O aplicativo Você já abre o editor Ele já tá consumindo o dobro Entendeu? Que ele tá processando Então com um SSD Uma memória a mais Eu creio que vai ajudar Muito isso E futuramente Eu quero botar um Photoshop Que é pra tá melhorando A Stubnail Né, meu? Futuramente a gente comprar Uma câmera melhor A gente editar as fotos E até mesmo Caramba Hoje tá complicado Passar um caminho aqui E até mesmo A gente trabalha com edições Por fora, tá? Então se você já gostou Desse vídeo Deixa o like Comenta aí embaixo Aqui, ó O que você tá achando aqui Dessa espontaneidade Espontaneidade De gravar vídeo Porque Não tem gosto de roteiro Não, parceiro Que o negócio fica forçado Eu não é comigo, não Eu gosto de ser eu mesmo Assim, desse jeito Até mesmo quando alguém Me vê pessoalmente Eu sou desse jeito Tá ligado? Eu acho muito legal isso Se você acha que não Comenta aí embaixo Aí, é isso Tá? O meu notebookzão Tá aí, ó Desse jeitinho Tá aqui E aqui você já sabe Que eu tenho que pintar E tenho que fazer Um bocado de coisa Tá bom? Então Galera É isso Acho que Vocês conhecem aqui, né? Então Vocês estão conhecendo O quarto mais do que eu já Então é isso O vídeo de hoje É esse, tá? Eu espero que vocês Tejam gostados muito Uma coisa Comenta aí embaixo Que eu tiro dúvida O nosso Instagram Vai estar aqui embaixo Na descrição Tá? Segue lá A gente lá E, mano Até o próximo vídeo E valeu, viu? Tamo junto